Começando mais um vídeo aqui no canal diretamente de Amsterdã. Teve perrengue, foi difícil, mas a gente chegou em Amsterdã, né? Sim. Superou. Sim. Sete horas na rua, nós dois aqui passamos a noite na rua, mas a gente superou, estamos em Amsterdã. Na rua, entre aspas, né? Na rodoviária. Foi na rodoviária. E as primeiras impressões de Amsterdã é que é muito louco, meu irmão. Você tá doido? Ontra noite a gente chegou, deu uma voltinha, não gravei nada, tava morto, só saí pra comer e voltar. Mas é muita loucura aqui em Amsterdã. Mas tem muita coisa bonita também. Vamos andar agora por aqui e mostrar pra vocês. Amsterdã lembra muito duas cidades que são citadas na Bíblia. Eu vou deixar por conta de vocês. Vocês pensam aí qual é a cidade aí. Que uma certa mulher virou pedra de sal depois. Eita. É lasqueira. Vamos. Lembra bastante a vibe de São Paulo à noite, muito movimentado, muita doideira na rua aí. E um momento especial agora, hein? Tá começando a nevar. Parece que tá querendo nevar. Vamos ver se aqui na minha blusa aqui, esses pontinhos brancos, é neve aqui. Já derreteu, né? Mas tá aquela garoinha querendo nevar. Interessante aqui. Primeira vez que eles viram nevar. Foi um pouquinho, mas já viu nevar, hein? Agora já voltou a ser garoa. Vamos caminhando agora aqui. Vamos ver. A gente tá planejando de fazer um passeio de barco. Vamos ver quanto sai um passeio de barco. Como que vai ser o passeio. E você vai acompanhando a gente aí. Ó, o nosso hostel ali naquela rua. E essa aqui é a saída da nossa rua. Olha só a saída da nossa rua. Onde que já dá? Dá aqui nos barquinhos. Que nós vamos ver agora. Quanto é pra passear num barco desses aí. Olha que lugar lindo, cara. Muito bonito aqui o local que a gente tá ficando. Entramos no barquinho. Foi 13 euros cada ingresso. Eles deram um pra uma pessoa e outro pra duas pessoas. 13 euros cada ingresso. E agora a gente vai dar um rolê nos canais de Amsterdã. Uma hora de barco, hein? Eu, Rosaninha e a Dilcinha. Mostra aí a Dilcinha. É passeio de barco em Amsterdã. Olha a dona Rô. Se arrumando. Se arrumando pra sair nas filmagens. Já virou neve hoje, né? Qual que é a sensação de ver neve de novo? É bem interessante, né? Foi bem pouquinho, né? Mas já deu pra sentir o drama. A emoção aí. 200 mil roupa nela. Meu pai tá virando blogueiro também. Olha aí. O blog do Adilce ali. E aí, galera? Tá começando mais um vídeo do canal da Dilce. E aí, galera? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Então, pronto Vamos ver aquele lado do touro, lá no fundo Tomar uma Heininger ali Quando eu falo que o Amsterdã é uma doideira Olha só as coisas que vende aqui É muita doideira, velho Decidimos, nós vamos sentar nessa mesa aqui, pessoal Que fica bem em frente à rua Eles já entraram aí, ó A gente vai aqui no Big Ben Bar Tomar uma Heininger na Holanda, hein Olha aqui a rua que a gente tá Pra um lado A gente vai ficar bem aí nesse lugarzinho aqui, ó Pra um outro Vamos lá entrar agora Mostrar pra vocês tomando uma Heininger Na Holanda Já tomei a Heininger na Holanda Já almoçamos, já jantamos, né Uma almojanta aí Que hoje a gente acordou tarde, tomou café na hora do almoço Almoçou na hora da janta E agora eu tô aqui experimentando Uma Fanta de Kiwi com morango Deixa eu aqui, ó Hum... Um sabor único, um sabor único, diferenciado Nunca tinha experimentado isso aqui Deixa aí nos comentários se você já experimentou Muito bom E agora a gente tá caminhando aqui nas ruas de Amsterdã Buscando o quê? Um karaokê Porque nosso amigo cantor quer dar um show aí no karaokê Eu fui contratado, mas não tô achando o local aqui pra gente cantar a música A gente tá correndo pra chegar no horário do show dele Vamos ver se a gente chega aí nesse bar E veja só como a Amsterdã é alegre, né Pra cima, ó Cheio de luz Gente passando pra tudo quanto é lado É um movimento E isso é segunda-feira, hein Segunda-feira, segunda-feira Segunda-feira e a gente pra todo lado Lembra um pouquinho da Augusta Lá em São Paulo, que é uma rua que não para nunca É muito doido a Amsterdã Olha aí atrás de você aí o barzinho que tem aí, ó O pub Eu acho que a gente vai entrar nesse pub aí também, viu, galera Tá bem diferentão esse pub aí, ó E tem bastante gente lá dentro, hein E aí, se a gente não encontrar o karaokê Partiu o pub O que você acha, mãe? Eu acho uma boa Tá uma boa? Tá bom Vamos dar um rolê Vira o neve hoje Um pouquinho de neve, assim Vamos ver se ainda vamos ver mais neve aí Tá bem animada 9h15 Eu falei, vamos dormir? Não, tá muito cedo Viu? Tem gente falando que eu canso demais meus pais Eu falei pra minha mãe, vamos dormir? Ela não Tá muito cedo Vamos passear em Amsterdã Vamos embora Então vamos embora, vamos passear então Bom dia Tá começando mais um dia aqui no canal A gente tá indo agora pra Bélgica Estamos deixando esta bela cidade Bela e louca cidade E estamos aí para... Olha o chão Rapaz, essa noite fez frio, hein Congelou o chão aí, ó É neve, é neve no chão aí, ó Cuidado que isso é super escorregadio Pode tá congelado o chão aí Primeira vez que eles estão vendo Uma camadinha de neve assim mais grossa, né? Já viram algo assim na vida? Não Aô, mundão, bom de Deus Cabanão Só experiências novas pra eles aí nessas séries Parece sal Parece sal, né? Vou amar o sal no chão O pai vai falar igual falou lá em Paris Ah, alguém jogou gelo no chão aí E aí, é neve ou alguém jogou gelo no chão? Agora é neve É neve Cuidado que vai tá tudo muito escorregadio agora Tá tudo branquinho aqui, gente, ó Agora a gente vai ali pra estação central Vamos pegar um metrô Vai dar tudo certo na viagem de hoje Sem problemas, tudo certo Vamos pra Bruxelas hoje Vai ser meu décimo primeiro país, hein Aqui na Holanda foi o décimo E agora eu tô indo pro décimo primeiro país Que eu vou conhecer Caraca Tudo branquinho É, mochileiro Mochileiro dos mochileiros aí Vamos embora Tô curtindo essa fase nova aqui, viu? Essa fase de aventuras Fazia um tempão que eu não viajava assim Lá em Portugal foi meio gourmet a viagem A gente ficou mais de boinha, né? E agora tá sendo viagem roots Agora são sete horas da manhã A gente acordou às seis E já estamos de novo na estrada aí Só passamos um dia em Bruxelas E depois vamos pra outro país Pra mais dois países Mais momentos de tensão A gente achou que era fácil Quer dizer, desde manhã eu queria pedir um Uber Aí o cara indicou ali, ó Não, pega, vai de trem Aí eu comprei os tickets errados Gastei 15 euros já Pra pegar o ticket errado Não era o ticket do trem Agora São sete e vinte O nosso ônibus pra Bélgica parte Oito horas E o Uber Ainda tá a terminar uma corrida Faltam seis minutos pra ele terminar a corrida Esse Uber aqui tem que dar certo, cara Tem que dar certo Primeira vez deles com a neve Olha lá Com que ele tá admirado E aí Qual a sensação de ver neve Um bloco de neve Um bloquinho de neve Tão gostando Nossa, entrando na nossa boca Olha pessoal São Olha lá O bichinho tá admirado São Dez pras oito A gente chegou no horário Muita correria Não deu nem pra filmar O celular caiu no chão Mas tamo aqui, ó De onde o ônibus sai E só tem esse aqui Mas a gente tá no horário certo Agora tem que achar o ônibus Que vai levar a gente pra Bruxelas Quase que a gente perde de novo O ônibus, tá Foi pedir informação pro cara da Flexban Outro motorista Ele falou Não tenho tempo pra te dar informação Não quer nem saber Tipo em inglês assim Sabe porque saiu Sem dó na verdade E E aí só um outro cara Um outro motorista da Flexban Lá do outro lado Só fez assim só Aí a gente saiu na correria Faltando sete minutos Por isso aí Conseguimos pegar Agora Partiu pro Xelas Faltando sete minutos O meu décimo primeiro país Foi um perrengue da bexiga hoje de manhã Mas estamos na Bélgica E as primeiras impressões É que isso aqui lembra São Paulo Dá uma olhada aí